e fala aí galera mais um vídeo para vocês esse aqui é o mais novo brinquedo que chegou aí pessoal tá é um sistema para teste de câmera cftv que vai ajudar a fazer algumas instalações de câmera tá esse é o nosso equipamento é um mini monitor pessoal que ajuda você a fazer instalação de sistema de cftv ctv e várias outras opções aí eu tô abrindo aqui para vocês verem vai desculpando o barulho aí é porque tá chovendo bastante aqui é que a pulseirinha aqui são os cabos né e esse daqui pessoal é o monitor o nosso aparelho então ele tá aqui pessoal tá tem entradinha aqui deve ser o lugar da fivelinha da pulseira porque a gente pode trabalhar com ele aqui no pulso para poder subir no poste e ver como é que tá o posicionamento da câmera deixa eu ver aqui se ele liga se ele já vem com carga e bateria não vem não então vamos lá ver aqui né talvez aqui que abra para colocar a pilha então é isso aí vou dar uma olhada no manual dele aqui e volto daqui a pouco então pessoal o aparelho você vem com isso aqui né como vocês viram que é a fitinha para poder prender o equipamento aqui no pulso para você subir no poste vem um cabinho para entrada usb com a saída que é um cabo de alimentação de 5 volts né você vai encaixar aqui ó e vai colocar na tomada para poder carregar vem um cabinho para você encaixar na câmera né e vai conectar aqui em cima vem um cabinho de saída de áudio né de vídeo ou DVR e o cabinho de saída de áudio comum para você testar e um teste de continuidade de cabo de rede também que você pode testar cabo de internet com esse aparelho eu vou pôr para carregar e depois volto com o funcionamento para a gente testar uma câmera aqui e ver como é que ele funciona legal então galera deixei aqui carregando né por umas 4 horas vou tirar aqui o carregador e vamos ver lá se ele liga né então beleza ligou e não sinal agora eu vou pegar os carinhos aqui né e vou colocar aqui para poder fazer os testes com a câmera esse cabinho aqui você vai conectar aqui normal como se fosse conectar numa câmera vai girar e vai pegar a câmera vou pegar algumas câmeras velhas que eu tenho aqui nessa câmera não tem imagem muito boa são câmeras são câmeras que tá aqui só para teste vou conectar aqui e o cabo de alimentação da câmera você vai conectar com esse cabinho aqui que vem né esse pequeno aqui você vai entrar aqui ó tem aqui saída DC 12 volts ó você vai enfiar o plug fino e o plug de cá você vai enfiar na câmera e olá a imagem da câmera né a imagem da câmera tá aqui tá pouco escuro então infravermelho aqui tá ligado né do da câmera você dá para ver que liga o o infravermelho tá ligado da câmera é isso aí pessoal aí você vai poder fazer a manutenção ou uma instalação a imagem ficou até colorida agora ó apontei a câmera para a luz a imagem ficou colorida lá ó e é uma câmera que tem imagem horrível e aqui no monitorzinho imagem tá bacana pessoal muito boa imagem ó a qualidade da tela boa show de bola gostei vou pela câmera aqui vou desconectar aqui vou tirar o cabo e aqui também tem uma entrada vem com esse aparelhinho para a gente testar cabo de internet ó tem uma entrada aqui ó e tem esse aparelhinho aqui vamos ver aqui como é então tem um cabinho aqui né como é que tá uma ponta aqui e vou conectar outra ponta no aparelho e vamos ver lá o que é que dá e conecta e aí a gente vem vai vir aqui no menu para poder botar em teste então galera aqui eu botei né no teste fui lá no painel coloquei você vem aqui ó na tecla menu e vai mudar aqui ó até aparecer aqui você pode mudar contraste brilho essas coisas e vem lá ó teste de cabo tá vendo ele é um teste bem rápido ele aqui tá dando todos os pares e deixa eu clicar de novo clicar de novo que ele é um teste bem simples tá vendo net cabo teste lá lá 1 2 3 4 até o 8 todo inteirinho se tivesse o cabo com algum defeito apareceria um xizinho onde tá o ver verificado se tivesse qualquer problema apareceria um x então teste bem rápido aí né para cabo de rede e eu pessoalmente agora de utilizar o que eu tenho aqui que é esse aqui que tanto utiliza como busca aparelho muito bom pessoal você que tá com um sistema de informação aí é muito legal isso aqui tem detector depois eu faço um review sobre ele aqui mostra o funcionamento dele é no entanto estamos aqui falando sobre esse aqui então pessoal gostei muito você que tá começando aí no cft vale muito a pena o investimento né porque você vai conseguir mexer na sua câmera lá sem precisar olhar no monitor nem coisa alguma né que ele vai poder ir aqui com você no pulso e é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo aí alguma dúvida sobre esse aparelho vídeo aqui você pode fazer nos comentários aí terá imenso prazer em responder qualquer dúvida aí beleza pessoal aqui é tecla de volume né para você aumentar ou diminuir o contraste se quiser mudar alguma função aqui embaixo saída de alimentação e aqui o lado de cá saída de alimentação que você pode deixar né ligar e desligar então a review é essa aí pessoal espero que você tenha gostado do vídeo se inscrever no canal para dar aquela força aí e fica tudo esconder um forte abraço e até o próximo vídeo valeu pessoal E aí 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 E aí